Depois de uma tentativa frustrada de convencer o meu irmão a morar comigo, eu dei tudo de mim. E eu decidi fazer um quarto game para convencer ele a morar comigo. E agora a pergunta que não quer calar é... Será que ele vai aceitar? Alô? Alô? Oi. Eu estou aqui embaixo, tá? Já chegou? Já. Tá. Estou descendo. Fechou? Falou. Valeu. É hoje, gente. Hoje é o dia. Eu dei o meu máximo. Eu fiz de tudo que eu podia para tentar convencer ele a morar aqui. E eu acho que é impossível ele negar depois de ver o que eu fiz para ele. O que é que esse cara está fazendo aqui? E aí, João? Beleza? E aí, João? Você está aí? Que massa, velho. Você está de boinha? É isso. Você não quer que eu fique aqui? Não. É isso. É uma porra. É isso, cara. Não precisa falar assim comigo também, não. É uma porra. É isso, cara. Já dá uma porra. Beleza. Beleza? Como você está? O que é isso aqui? É meu amigo, mano. Eu conheci ele já faz um tempinho já. Tá ligado? Aham. Da hora. Mas está de boa? Estou. Entra aí, pô. Vai. E aí? O que você queria? Eu acho. Eu vou te mostrar tudo lá em cima. Fechou. Abre aí, chefe, por gentileza. Gabriel, você consegue ficar esperando aí só um minutinho? Quero conversar com o meu irmão? Coisa de família. Oi. Gabriel, pelo amor de Deus, o que esse cara está fazendo aqui? Não, mano. Ele é meu amigo, velho. Ele é mó da hora, mano. Muita gente boa, cara. Você tem que conhecer ele, mano. Gabriel, você não sabe com quem você está andando. Como assim, velho? Eu conheço esse cara. Que... Conhece? Sim, conheço muito bem. Ele não é amigo para você. Ah, para, João. Ele é mó da hora, mano. Não fez nada até hoje, velho. Tá bom. Vamos aqui para essa, velho. Você vai chamar ele? Chama ele, porra. Meu Deus do céu. Nossa, eu estou amortiçando, mas eu vim para abrir o que você quer, velho. É? Aham. Nossa, que gigante, mano. Da hora. Da hora, né? E aí? Está tranquilo? Estou. Não, não, não. De boa. Caraca. É duas portas? É? É, duas portas. Essa é a mesma coisa. Eu ia cair de costas aqui, velho. É. Veja, o encostadão aqui já era. Já era de neném, entendeu? Ah, vou abrir aqui. É. Nossa. Bom, fica à vontade se puder tirar o tênis. Ótimo. Ótimo. Tá, Gabe. É... Eu tenho que te mostrar. Calma, calma, calma. Fica aqui. Nossa, que panco e massa. Que apartamento daora, velho. É. Alexa, fechar a persiana. Fechar a cortina. Não, é assim, cara. Não? Alexa, fechar a cortina a sala. Gabriel, não olha pra cá. Caraca, o que é que eu tinha aqui? Ai, meu Deus do céu, viu? Pessoalmente é muito mais massa aqui. Alexa, fechar a cortina a sala. Tudo bem. Gabe. Mentira. Gabriel, você não está entendendo, cara. Esse cara é maluco, mano. Para, João. Eu estou falando sério, Gabriel. Ele foi lá em Punta. Ele fez um monte de coisa. Ele é louco. Ele quebrou prato lá. Ele não é amigo pra você. Confia no que o teu irmão está te dizendo. Para, velho. Ele não fez nada até agora, amigo. Tá, mas o que você pensa? Ah, eu vou lá também. Não, não é possível. Que diabo. Biel, o que você está fazendo aí? Cara, mano, ficou muito massa aqui. Olha, cara. Pega. Caramba, imagina o meu Robertzinho aqui, mano. Nossa, imagina um babazinho. Olha. Você é louco. Muito top. Gabriel, atenção aqui. Você estragou tudo, mano. Por quê? Era uma surpresa para o Gabriel. Para, João. Eu estou falando sério. Poxa, eu demorei meses para fazer isso aqui. E eu queria te falar de um jeito legal. E aí eu ia falar um monte de coisa fofa. E aí você estragou tudo. Ah, foi mal, mano. Eu só entrei. Fala assim com ele também, né, João? Não, pô. Mas é que, pô, a gente já passou por situações que eu não vou citar na frente dele agora. E agora você está fazendo de novo a mesma coisa? Não, não é de novo a mesma coisa. Eu só entrei aqui e vi e achei massa. Daí eu fiquei impressionada. Pô, olha aqui o tanto de coisa que da hora. Tá, eu preciso que você vá embora, mano. É sério? De novo isso? É. Mano, a gente já passou por isso uma vez. É sério que você está fazendo isso? Sim, mano. É um momento especial de família. Caraca, mano. Toda vez isso. Toda vez isso. Valor, viado. Valor. Então tá, Gabe. É... É aqui. É isso aqui que eu preparei pra você. Caramba, velho. É. Alexa, acender o escritório. Tudo bem, é? É, eu comprei tudo isso pra você. Você vai ver muito gostoso, hein, mano? Sim. Você sabe do mouse. Eu comprei os três monitores. Olha essa luz que eu montei. Eu fiz tudo... E ele se legou a surpresa. Achou fácil de caminhar, velho. Isso caro não. Não é possível, velho. Bom, então tá aí o PC. I9. 2 Tera de memória. 3 monitores. 2 são 144. 1,240 Hz. Nossa, esse AirPlex aqui tá bonitão. Esse branquinho, velho. Tudo novo. Caramba, tinha ideia aqui branca. Agora que fui ver, velho. Exato. E... Esse teclado é muito gostoso, hein, mano? Sim, sim. Aqui, pá. O que é isso aqui? Olha... Eu preciso que você me escute, Gabe. Eu não tô querendo atrapalhar na sua vida, nem nas suas amizades, mas... Eu já conheço esse cara e ele fez muita coisa ruim pra mim. Eu perdoei ele, mas... É porque você não assistiu os meus vídeos, mas... Cara, ele... Ele me ameaçou com uma faca, mano. O que é isso? O que é isso? Calma, 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 calma. Não, não. Calma, calma, calma. Eu não posso ficar aqui? Não, hein. Não, você pode ficar aqui, pô. Pode ficar aqui. Sério? Eu tô falando sério. E pode ser que ele tava só zoando, não sei se ele fez só pra aparecer no vídeo, mas... Eu acho que ele não é uma boa companhia. Tá? Então... Enfim. Bom, eu botei o nome aqui porque eu vou usar esse ambiente aqui pra gravar, mas olha... Alexa, apagar escritório. Tudo bem. Alexa, azul. Tudo bem. É, tudo por comando de voz, então você consegue... Alexa, vermelha. Tudo bem. Tá bem, né? É. E, bom, eu comprei mais algumas decorações, alguns bonecos aqui pra colocar aqui. Eu comprei Homem-Aranha, Homem de Ferro... Ele também tem que esconder esses fios pra ficar mais bonitos. Mano, você tem um desse teclado, velho. É. E isso aqui é tudo pra você. Esse teclado dele é mó tampa. Ah, né, irmão. Obrigadão mesmo. Tamo junto. É. Você tem alguma coisa pra comer? Tem, vai lá. Pega lá. Fala na cozinha. Bom, coloquei também aqui a minha placa pra... Minha placa de 10 milhões pra decorar. A minha placa de 1 milhão aqui? Sim. A de 1 milhão e de... O quê? O que foi? Tinham duas placas aqui. A de 1 milhão e a de 100 mil. Certeza? Sim, tava aqui quando eu entrei. Eu entrei, eu tenho certeza. Foi ele. Foi ele. Eu sabia que ele não era boa companhia, Gabriel. Foi ele. Corre, corre. Só bota o tênis, bora. Só bota o tênis. Não é possível que você caiu nisso, velho. Mas eu tinha que ver a cara dele. Mas não é possível que você caiu nisso. Droga, eu não sei. Nossa. Nossa, isso é muito antigo. Droga demais. O cara caiu nisso. Como que você caiu nisso? Tanta placa. Você acha mesmo que eu ia te roubar? Você tá louco? Meu, que engraçado, velho. Como que você falou que eu tô aí, mano? Meu Deus do céu. Tá. Bom, é isso. É isso que? É isso, Gabriel. Tá aí. E aí, o que você me disse? Ah, mano. Eu acho que eu tenho que pensar um pouco, né, velho? Porque, tipo, querendo ou não... É uma decisão difícil, né, mano? Mas é tentador? Ah, tentador é, né? Mas, tipo... Ah, sei lá, velho. Bom... É muito tentador isso aqui, não sei se... Se você precisar de tempo, eu tô sempre aqui. É, acho que vou precisar de um pouco pra mim. Eu me decidi, sei lá, uma semaninha por aí. Tá bom. Beleza? Fechou? Fechou. É isso? É isso. Mas, olha, uma semaninha é muito. Eu preciso da resposta hoje. Tá. Fechou. Então, tchau. Fala. Partilho. Partilho, mano. Mano, você veio a cara dele. Achei. Calma aí. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha com quem o Gabriel foi se metendo. Eu não acredito nisso. Mas eu espero que ele tenha gostado, né? Pela cara dele, eu acho que ele vai dizer sim.